Primeiramente, eu vou fazer a minha conexão à mesa, aí depois eu vou conectar a Egrégora, e vamos ver quais as ferramentas que são pedidas hoje para o trabalho de hoje, né? Para a gente. Então, vamos lá. Eu sou a Ressurreição Unidade à Vida da Presença Divina de Renil de Maria dos Santos. Eu sou a Ressurreição Unidade à Vida da Presença Divina de Renil de Maria dos Santos. Eu sou a Ressurreição Unidade à Vida da Presença Divina de Renil de Maria dos Santos. Eu sou a Ressurreição Unidade à Vida da Entrega à Ordem Azul Azulzíssima de Renil de Maria dos Santos. Eu sou a Ressurreição Unidade à Vida da Entrega à Ordem Azul Azulzíssima de Renil de Maria dos Santos. eu sou a ressurreição unidade da vida da entrega a ordem a sua justíssima e reunião de Maria dos Santos eu sou a ressurreição unidade da vida da presença divina eu sou a ressurreição unidade da vida da presença divina de todos os participantes da egrégora Mestra Rovena para a cura de laços kármicos eu sou a ressurreição unidade da vida da presença divina de todos os participantes da egrégora Mestra Rovena eu sou a ressurreição unidade da vida da presença divina de todos os participantes da egrégora Mestra Rovena eu sou a ressurreição unidade da vida da entrega a ordem a sua justíssima de todos os participantes da egrégora Mestra Rovena eu sou a ressurreição unidade da vida da entrega a ordem a sua justíssima de todos os participantes Mestra Rovena eu sou a ressurreição unidade da vida da entrega a ordem a sua justíssima de todos os participantes da egrégora Mestra Rovena De 0 a 100, quanto estou conectada? Que tempo estou? Preciso de alguma ferramenta para trabalhar na mesa radiônica antes? Adivine, permitido, trabalho com a mesa radiônica hoje. Fizeram assim, quanto está conectada a Egrégora, a Rovena? Está uma conexão de 70%. 70%? Isso, da Egrégora. Eu não lembro quanto foi a semana, ou a semana, o mês passado. Mais ou menos isso, não se elevou muito, né? É, não se elevou muito não a conexão. É, sinal que a gente tem ainda muito que trabalhar. Mas deu quantos trabalhos, Audrey? Acho que foram sete. Não mais, né? Acho que foram sete, o Marco está me lembrando aqui. Sete trabalhos. Ah, sinal que a gente ainda tem que, né? Sinal que a gente ainda tem que trabalhar bastante. Mas vamos lá. E vamos lá. Vamos limpando as coisas, né? Então vamos lá. Qual a primeira ferramenta? Chama a trina. Chama a trina. A gente ganha mais compreensão, mais amor universal, mais sabedoria, mais fé, né? Porque a chamatrina, ela tem os três primeiros raios. O raio azul, o raio amarelo e o raio rosa, que é o da Mestra Rovena, né? Sim. Então a gente, na chamatrina, a gente integra tudo isso no nosso chacra cardíaco. Trazendo equilíbrio, trazendo essa conexão, né? Fala que o chacra cardíaco é a nossa grande conexão, né? Dos chacras inferiores e dos superiores. Trazendo essa conexão e essa pureza que nós precisamos, né? Então vamos lá. Eu sou a ressurreição, unidade, a vida da chama trina de todos os participantes da Grégora Mestra Rovena. Eu sou a ressurreição, unidade, a vida da chama trina de todos os participantes da Grégora Mestra Rovena. Próxima ferramenta. Espada de São Miguel. A gente tem que limpar as coisas aqui, né? Só um adendo, a Luciana escreveu pra gente que no trabalho passado estava 48% conectado. Hoje a gente está um pouquinho, foi pra 70%. Nós elevamos sim, eu estava pensando que não. Oh, meu Deus, fui injusta com a mesa e com a Mestra, me perdoa, Mestra. Aumentamos um pouco aí, um pocão, né? Sim, sim. Mais de 30% aí, não sei fazer as continhas, mas aumentamos bastante a vibração aí. Que assim seja, né? Que a gente continue. Então vamos lá, limpando com o Arcanjo Miguel, tirando tudo aquilo que não é divino das nossas vidas, dos nossos caminhos. Cortando esses laços kármicos que não são positivos na nossa vida, né? Com a força, a coragem e a energia do Arcanjo Miguel. Com a espada do Arcanjo Miguel. Eu sou ativar a poderosíssima egrégora de São Miguel Arcanjo. Eu sou ativar a poderosíssima egrégora de São Miguel Arcanjo. Eu sou ativar a poderosíssima egrégora de São Miguel Arcanjo. Eu sou ativar a poderosíssima egrégora de São Miguel Arcanjo. Eu sou ativar a poderosíssima egrégora de São Miguel Arcanjo. Eu sou ativar a poderosíssima espada de São Miguel Arcanjo Cortando, limpando e invertendo tudo aquilo que não é divino da vida Principalmente os laços carmáticos negativos Na vida de todos os participantes da Egrégora Mestra Rovena Eu sou ativar a poderosíssima espada de São Miguel Arcanjo Cortando, invertendo e retirando tudo aquilo que não é divino Principalmente os laços carmáticos da vida De todos os participantes da Egrégora Mestra Rovena Tinha pouca coisa para limpar Qual a próxima ferramenta? Qual o raio? Quarto raio branco cristalino Vamos ver aqui qual A virtude que é para a gente trabalhar nesse quarto raio Mestre Seraphis Bey, né? Se apresentando Qual chama branca cristalina? Ele vem trabalhar a criatividade, a criação divina O quarto raio está pedindo para a gente trabalhar a paciência e a realização divinas A paciência bateu bem certo comigo, viu? Estava muito impaciente esses últimos dias Opa Para ela trabalhar A chama branca aqui Eu sou a ressurreição unidade à vida Da divina chama branca do quarto raio Solicitando Solicitando A criatividade divina A paciência e a realização divina Para todos os participantes da igreja Para todos os participantes da egrégora Mestra Rovena Agora a cura dos laços familiares Mais algum raio O oitavo raio chama turquesa Ah, esse raio é muito bom, viu? Eu gosto quando ele cai Traz clareza, claridade, clarividência Mostra muita coisa para a gente Ah, meu Deus Prendi aqui a caneta O oitavo raio Então bora lá ver qual a virtude que a gente tem que trabalhar aqui Tá pedindo No oitavo raio No oitavo raio Para a gente A lucidez divina Então vamos trabalhar a clareza E a lucidez divina Ah, e tem a moça aqui A primeira vez, né? Não sei nem se ela Se ela conhece os mestres ascensionados Já saiu dois raios Mas ainda dá tempo de explicar para ela Na mesa radiônica Essa mesa tem 12 raios São 12 cores diferentes E cada raio Traz uma qualidade Uma virtude divina É uma virtude divina que nós temos que desenvolver na nossa vida E com indicação da mesa É o que a gente está precisando de desenvolver Nesse momento Até a próxima mesa Então vai trazer essa cura Esse desenvolvimento Então o quarto raio pediu Além da criatividade Pediu a paciência e a realização E o oitavo raio Além da clareza Que é uma das qualidades divinas De virtude A lucidez divina A palavra já diz tudo, né? Mas aí a gente ir para o aqui e agora, né? Além de abrir os olhos Enxergar o que está ali E ainda trazer a gente por aqui e agora, né? Que é o que a lucidez faz na nossa vida Bora lá Vamos lá Sou a ressurreição, unidade, a vida Da divina chama turquesa Do oitavo raio Solicitando A clareza divina Potencializando A lucidez divina Para todos os participantes Da egrégora Mestra Rovena Sou a ressurreição, unidade, a vida Da divina chama turquesa Do oitavo raio Solicitando A clareza divina Potencializando A lucidez divina Para todos os participantes Da egrégora Mestra Rovena Mais alguma Com a próxima ferramenta Matriz cromática A matriz cromática Ela faz uma cromoterapia Equilibrando todos os nossos chakras Nossos órgãos Nossos corpos sutis E ela Faz uma emissão de luz Vários tons de cores Inclusive Alguns que não são visíveis Ao olho humano E que são necessários Para esse equilíbrio Para trazer esse Equilíbrio Esse Bálsamo Matriz cromática Matriz cromática Então vamos lá Eu sou a ressurreição, unidade, a vida Da ativação E força Da matriz cromática Para equilibrar Todos os chakras Órgãos E corpos De todos os participantes Da egrégora Mestra Rovena Eu sou a ressurreição, unidade, a vida Da ativação E força Da matriz cromática Para equilibrar Todos os órgãos, corpos E chakras De todos os participantes Da egrégora Mestra Rovena Eu sou a ressurreição, unidade, a vida Da ativação Da matriz cromática E força Para equilibrar Todos os chakras, corpos E órgãos De todos os participantes Da egrégora Mestra Rovena Mais alguma ferramenta Tá pedindo a entrega A Audrey Ok, então vamos entregar Vamos fazer a entrega divina De todo De todo o trabalho Que foi realizado hoje Eu lembro É tanto a mesa Eu lembro Vamos lá Sua ressurreição, unidade, a vida Da entrega a ordem Às duas, dosíssima De tudo o que foi feito Nessa mesa radiônica Em favor Da egrégora Em favor De todos os participantes Da egrégora Mestra Rovena Respeitando a vontade do pai Incluindo Pessoas, animais Locais e objetos Eu sou a ressurreição, unidade, a vida Da entrega a ordem Às duas, dosíssima De tudo o que foi feito Nessa mesa radiônica Em favor De todos os participantes Da egrégora Mestra Rovena Respeitando a vontade do pai Incluindo Pessoas, animais Locais e objetos Eu sou a ressurreição, unidade, a vida Da entrega a ordem Às duas, dosíssima De tudo o que foi feito Nessa mesa radiônica Em favor De todos os participantes Da egrégora Mestra Rovena Respeitando a vontade do pai Incluindo Pessoas, animais Locais e objetos Com a permissão e as bênçãos da fonte O cérebro se trabalha O 167 para sempre Com a permissão e as bênçãos da fonte O cérebro se trabalha O 167 para sempre Com a permissão e as bênçãos da fonte O cérebro se trabalha O 167 para sempre Deixa eu ver se eu uso alguma elevação Fizeram assim com a vibração da Grégora Opa, levamos um pouquinho Tá 80% a vibração Legal, Reino Eu acho que por ser um tema muito denso Tem muita coisa pra trabalhar Muita coisa pra mexer Eu acho que a primeira mesa foi um pouco mais forte Por conta de ter que tirar uma casca um pouco mais densa E eu acho que esse trabalho ele tá sendo subdividido em várias mesas Porque levemente as outras cascas vão tendo que ser mexidas É algo que não tá mexido só com cada participante que tá aqui Mas com todo mundo que tá atrás da gente de alguma forma Então são trabalhos mais delicados Que vem pouco a pouco ali restaurando Sim, essa já mexeu, né? Como a gente teve matriz cromática É um quarto raio que é bem sutil A chama trina Ela mexeu bastante com a nossa parte física e energética Nosso corpo físico, né? O Marco tá falando aqui do lado Que ele achou bem forte essa mesa de hoje também Ele também sentiu bem forte É normal, Carol, a gente sentir alguma energia Alguma mexida, tá? É normal E qualquer coisa que você precisar de apoio Pode entrar em contato comigo ou com a Rê Todo mundo aqui, né? A Paula, a Lu Fiquem à vontade A gente tá à disposição pra auxiliar E é isso, minha flora Então muita gratidão a todo mundo pela presença hoje Que é segreve essa mesa aqui reverberando Todo o nosso coração Na nossa energia Durante todo o mês E aí a gente vai mandando o recadinho do próximo encontro O mês que vem Tá bom? Isso, isso Eu vou mandar a foto das ferramentas que saíram lá Assim que eu editar o vídeo também Eu posto o link lá Pra quem quiser rever Pra quem quiser ver, né? E pra Vânia que não teve, né? Presente Sim, mas aí depois ela acompanha Provavelmente deve ter acontecido alguma coisa E eu tenho que colocar a Carol No grupo específico da mesa coletiva Vou te adicionar entre hoje e amanhã Tá bom? E é isso, pessoal Então minha gratidão imensa E uma boa noite pra todo mundo Gratidão, Rê Gratidão a todos E até a próxima Se Deus quiser, nós estamos aí Firmes e fortes Tchau 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 Tchau